Música 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 Ezequiel Souza fala um pouco sobre a tua experiência como assessor parlamentar tanto na Assembleia como na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro? Então, na Assembleia eu fui convidado pelo... Acho que devido a toda essa militância, assim, tanto no movimento estudantil, na juventude, como no movimento comunitário, que é um espaço muito importante, de base, onde reúne o cidadão, a cidadã, o morador, que sente na pele as dificuldades do dia a dia, tanto de horário de ônibus, de acesso, de infraestrutura, né? Então, acho que devido a essa militância ali, eu senti a necessidade de fazer uma filiação partidária, né? E busquei o Partido dos Trabalhadores, foi o primeiro partido que eu me identifiquei com a história de luto, com as bandeiras, né? E fiz a minha filiação. Logo depois, acho que por esse histórico de militância, eu fui convidado pela deputada Estela Farias a fazer parte do seu mandato de maneira efetiva lá na Assembleia Legislativa. E eu trabalhei com ela, então, durante dois anos, onde eu realizava assessoria de juventude e também participava ali de atividades na assessoria indígena, Conhecendo, assim, essa demanda, que é uma demanda muito importante aqui no nosso estado, a nível federal, claro, mas cuidando aqui no nosso estado dessa questão indígena, né? De apropriação de terras, né? Enfim, toda a luta. Então, eu fiquei dois anos na Assembleia Legislativa. Foi um período de muito trabalho, de muito aprendizado. A deputada Estela Farias, nesse período, presidia a CPI da corrupção, que foi um momento, assim, histórico para o nosso estado, onde, de maneira muito forte, muito firme, que é a personalidade da deputada, ela conduziu muito bem aquele momento e o que resultava também em bastante trabalho para a sua assessoria, né? E, então, assim, foi um período de muito aprendizado, de bastante viagens ali, de bastante conhecimento, e retornei depois para o município porque tive o convite do vereador Tupo para ingressar na assessoria do seu mandato, então. E aí, identificando, assim, com essas lutas, né, que já vinham aqui no município, lá na escola, né, lá na Associação de Moradores, eu voltei para o município, então, para poder estar mais perto destes movimentos, conseguir acompanhar, e também aprender junto ali ao vereador Tupo, nesse espaço legislativo municipal. Como assessor do vereador Tupo, quais são as principais demandas que o gabinete recebe? Olha, nós recebemos muitas demandas, Adriano, assim, saiu há pouco tempo uma reportagem falando do vereador ter sido o vereador mais atuante, né, de 2014, e eu acho que essa, assim, é uma responsabilidade que o Tupo assumiu, quando ele assume essa questão social, essa participação efetiva nos movimentos sociais, a luta pelo direito humano, isso envolve muitas áreas. Então, nós recebemos, assim, semanalmente pessoas no gabinete que buscam um auxílio do mandato em todas as questões ali relativas a problemas no seu bairro, na sua comunidade, tanto problemas de esgoto, de iluminação pública, né, pessoas que encontram no mandato do vereador um amparo, assim, né, até para essa grande polêmica, né, que tem na questão da falta de vagas em creche, né, infelizmente tem muita coisa que o legislativo não pode fazer, mas muita coisa, assim, tem sido dada em caminhamento, e nós temos tido um retorno positivo. Música 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 Música